Não se brinca com isso e eu vou aproveitar um gancho que você deu de uma coisa que eu tô muito preocupada. O uso desgovernado de cogumelo por essa geração. Eu tô impressionada com o que tá acontecendo. Eu tô mais impressionada ainda por não estar acontecendo problemas maiores. A gente tá aí tendo nesse verão, é um alerta bem grande aí pro pessoal, consumo do cogumelo seco como se fosse um salgadinho, as pessoas comendo aquilo, misturando com bebida. Isso é muito grave, isso pode comprometer o teu DNA, isso pode te tornar improdutivo como numa única tomada, você pode nunca mais voltar num grau de esquizofrenia extremamente sério. É a droga do verão. Sendo misturada às vezes num ritual sagrado, às vezes não recomendo em nenhuma hipótese, não existe nenhuma etnia que ancora essa medicina. Isso é uma medicina de bruxa, isso é uma medicina de feiticeiro, isso é uma medicina de quem contempla sim a natureza. Então, quando a gente tá trabalhando com a ayahuasca, a gente tem troncos que são os que têm a salida. Quando a gente trabalha com a jurema, como vem agora os funiôs, é lá na terra deles, eles têm o aporte e o ensinamento. Quem nos ensina a lidar com o cogumelo que sai do cocô da vaca? Ah, os magos alquímicos, aonde eles estão? Andarilhos e nem aí pra você, tá? Então, muito cuidado, pessoal, com o uso de cogumelo, ainda mais misturado com bebida, noite, vodka, tudo isso vocês vão acabar tendo problemas bem sérios aí, se verão se continuar. Físicos e espirituais. Todo jeito. Infelizmente, agora começou esse jovem místico que queria misturar as medicinas sagradas, já vinha esse processo da mistura do rapé com cocaína, com várias... Então, o que torna uma magia branca ou negra? A forma como ela é processada. Então, aquela mesma papola que tem a folha da coca sagrada, a cocaína é a magia negra dela. Da mesma forma que você tem o rapé sagrado, se você vincular com uma outra coisa, você vai ter... E outra, isso não tem prazo e o efeito não é agora. Você pode vir a ter consequências muito mais lá pra frente, na tua construção cerebral, no teu desfecho mais lá pra frente da tua vida, e ter problemas bem sérios mesmo com relação à alucinação permanente, não ter mais o que fazer, não volta. Então, cogumelo, droga, sem, volta, se cair no lugar errado. E é uma questão de sorte, não tem como prever. É, acho que, cara, usar esse tipo de coisa de natureza pra fim recreativo também, qual que é o, né, assim... É um risco tão grande, né, assim, a droga em si, mas... Eu não sei, né, tipo, qual necessidade é essa dessa loucura, o que que tá faltando dessa... Todo jovem quer experimentar, e as medicinas são maravilhosas, desde a bebida, desde qualquer droga. Por que que a gente usa droga? Porque é bom. E testar os estados alterados de consciência faz parte da humanidade. O jovem de hoje, pra ele não usar droga, o jovem é mais esperto, ele não vai querer fumar um cigarro hoje em dia, ele vai tentar sempre buscar uma alternativa melhor. E esse recurso de você encontrar um LSD natural, sequinho, vegan, da moda, entendeu? Orgânico. É, orgânico, entendeu? Orgânico direto do cocô da vaca, tá? É, exato, tá? É uma coisa que arremete uma certa... Tá de boa. Não. Tá? Bem pelo contrário. Fica a dica. Vá tomar o seu LSD feito por um químico, que você vai estar tomando uma dose adequada, porque não tem como você calcular o LSD que vai ter dentro do cogumelo e nem outras partículas que podem ter ali, porque dentro desse cogumelo podem existir uma diversificação de mais de 50 bactérias agindo em conjunto. Você tá no cocô, tá? Então, é um processo ativo que a gente não sabe o que tá ali dentro, tá? Tenho que trazer isso, vou trazer em vários canais, porque isso é muito sério e eu tenho essa responsabilidade de falar, aí pelas bruxas e os encantados. Então, quem procura fadas aí, né? Não precisa entrar nessa esfera dessa forma aí, se for entrar, muito cuidado. E qual que é a sua visão pessoal da ayahuasca? Eu sempre gostei de tomar ayahuasca, porém, eu gosto de muito fundamento. Então, pra mim, ayahuasca, eu gosto de tomar aquela que é servida pelos indígenas ou aqueles que trazem já uma sabedoria bem desenvolvida em cima disso. A gente tem lugares maravilhosos aqui em Floripa, que servem, inclusive, ayahuasca já preparadas aqui. A gente tem os centros religiosos aqui também maravilhosos do Céu do Patriarca, que são extremamente confiáveis. Então, hoje, eu acho que isso já tá entrando num critério mais bacana. O problema é isso, começaram a ser vendidas essas medicinas pra consumo em casa. Não. Pra consumo em casa, você pode fazer, com orientação de uma terapeuta ou de um xamã, o uso de microdose ou as doses homeopáticas. Eu mesma, quando vieram os indígenas pra cá, eu fiz uma série de florais com ayahuasca que eu distribuí pra todo mundo. Qual é o princípio ativo ali? É mínimo. Você só tem o princípio do encantado. E aquilo vai te fazendo esse trabalho. Então, muito cuidado com a ayahuasca, porque ela é uma... Ela vai ter uma ação dupla. Ela vai fazer uma revisão interna e ela vai te dar uma miração. Então, se você não tiver bem conduzido nessa viagem interna e quando reverte essa miração, porque é um combinado de dois princípios ativos, tá? Isso precisa ser muito bem alinhado e mensurado. Conheço muita gente que já teve muito problema, porém, nem sempre vem de uma guiança ou de uma outra guiança. Existe um tempo. Eu acho que o principal da medicina é como ela ressoou em você e por que você tá fazendo aquilo. Você vai fazer uso contínuo? Por quê? O que que tá te dando? Então, eu tomo medicina por chamado. Se eu sentir o chamado, eu vou lá e eu tomo. E se eu chegar naquela hora e não sentir o chamado, eu não vou tomar. Porém, você vai me ver naquele ritual até o final, com todo o respeito do mundo. Então, essa educação espiritual é muito importante com nós mesmos. Se você começou, termina.